Tá de parabéns esse time, ó! Top! Ai, ai! Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E hoje a gente vai ter que falar desse clássico maravilhoso, tomamos 4x0 do São Paulo no Brumbi, um dos jogos mais feios do Santos em sentido de erros individuais. Eu não acho que o coletivo tava sem vontade de jogar, ou que o coletivo tava desinteressado nesse jogo, não acho que a gente possa falar, nossa, eles tão com a cabeça na terça-feira. Não, não tão. O coletivo, ele se mostrava tentando, mas os erros pontuais individuais foram cruciais pra essa partida. O Santos talvez não merecia um 4x0, mas um 2x0, um 3x0 merecia sim. Não merecia ser algo patético como foi, eu acho que 4x0 é um placar muito elástico pro primeiro tempo, a gente viu uma diferença muito alta entre o desempenho de primeiro e de segundo tempo, mas é claro, a nítida vitória do São Paulo, o mérito do São Paulo, só o São Paulo jogou no primeiro tempo, no segundo tempo. No primeiro tempo a gente teve, nossa, ai, a chuva dificultou, como a chuva foi complicada. A chuva foi incrível pro Santos, o Santos jogou muito melhor no primeiro tempo, não foi aquela coisa de tocar pra trás, não foi aquela coisa de medo, o Santos foi pra frente, o Santos tava querendo jogar, o Santos queria jogo, o Santos tentou aquela jogada com o Soteudo, foi praticamente a única jogada do primeiro tempo, tem 4 caras em cima do Soteudo, ele cai, ele levanta, ele tenta de novo, então não, não foi a chuva. O Santos não voltou para o segundo tempo, o Ariel, ele coloca o Bruno Marques, logo assim, começa a chover, ele tira o Pirani, ele opta por tirar o Pirani, que era a escalação oficial, coloca o Bruno com o seu zoom, 94, pra tentar a bola parada, pra tentar matar o jogo nessas jogadas, por quê? Se você tem uma chuva muito forte, vocês viram como ficou o gramado? Gramado encharcado, a bola não rola, então você precisa dessa ligação direta, e a ligação direta é muito mais fácil quando você tem o Bruno Marques lá na frente, né? Soteudo é baixo, o Gemoto é baixo, mesmo o Felipe Jonathan é baixo, e aí você tendo o Bruno Marques lá na frente, você consegue dar uma dinâmica melhor pro ataque. Eu gostei da opção dele. Porém, a bola não chegou para o Bruno Marques, né? E até interessante, porque na coletiva depois do pós-jogo entre o Corinthians e o Palmeiras, o Abel Ferreira, ele fala exatamente isso, ele fala, ó, nós fizemos, abrimos 2x0, e o Corinthians empatou muito por conta do gramado, né? Ele até chamou o gramado de rachão, que parecia realmente o jogo, o clássico entre o Corinthians e o Palmeiras, o gramado estava até pior do que hoje, e ele diz que eles ganharam por conta de ter um centro-avante, bem posicionado e muito alto, no caso o Jô. E eu acho que isso parece bem, né, o que o Ola tentou fazer hoje. Ele tentou colocar um cara bem posicionado, muito grande, pra tentar matar esse jogo. O que acontece é que no primeiro tempo, que o Santos, pra mim, foi bem melhor, é muito, absurdamente melhor do que o segundo tempo, o Santos domina até a partida em questão de posse de bola, não consegue criar boas chances, mas tenta muito. O segundo tempo do Santos não teve uma boa chance. O primeiro tempo do Santos teve bola parada, teve tentativa terrestre do Soteudo, teve o Giamotta se esforçando muito, eu venho falando aqui do esforço do Giamotta, eu acho que no primeiro tempo o Soteudo se destaca, porque ele tem um talento individual muito maior do que todo mundo que tá no ataque, mas o Giamotta, ele corre muito, ele sabe que ele não é tão veloz como o Soteudo. E toda vez que ele passava, você viu quanto ele se esforçava. Eu não achei justa a saída do Giamotta, eu acho que quando você tirou o Giamotta, o time perdeu sim em campo, e aí ele opta por colocar, o Giamotta tira o Bruno, e coloca o Marcos e coloca o Pirani. Cara, o Pirani e o Marcos não tem culpa nessa partida, porque o time morreu no segundo tempo. Sim, o Marcos não criou nada, mas poderia ser quem fosse esse nove, poderia ter entrado até o Caio Jorge, que não teria feito nada no segundo tempo, porque a bola, eu acho que o Marcos nem tocou na bola no segundo tempo. Realmente assim, o Santos fez um segundo tempo terrível, muito, muito abaixo. Em termos de meio de campo ali, os dois volantes, tanto o Alisson como o Sandri, eu acho que o Alisson fez uma partida muito sólida, muito regular, ele é um cara que ajuda na marcação o tempo todo. O Alisson, ele parou um pouco, eu acho que principalmente depois que ele se tornou capitão, de fazer faltas desnecessárias, de tomar cartão por besteira, ele fez uma partida boa, acho que o Sandri poderia ter ajudado um pouco mais, mas se você pega em questão de erros, de gravidade, não colocaria tanto nesses dois. Eu acho que assim, se você olha para o ataque, com certeza o Lucas Braga poderia ter jogado mais, o Lucas Braga fez uma partida ruim, extremamente apagada, não criou, não teve erros absurdos que acabaram com a partida, mas ele não apareceu em campo. Você opta por jogar com o Lucas Braga, tanto que no meio, no intervalo, eu preferia até que ele tirasse o próprio Lucas Braga, do que sacasse o Giamotta, que na minha opinião estava sim fazendo uma partida melhor. Então eu acredito que no ataque, foi mais uma questão de, no primeiro tempo só deu o Soteudo, eu acho que o Bruno Marques poderia ter auxiliado mais o Soteudo, e o Giamotta foi ok, no segundo tempo não conseguiu jogar. O meio de campo aí, comentando os dois volantes, principalmente o Alisson, uma partida mais regular. Nas laterais, eu acho que o Felipe Jonathan fez uma partida parecida com o Alisson, não foi muito culpado nas coisas, falando do Sandro, ele poderia ter feito, até pode ter sido falha dele no primeiro tempo, mas no primeiro gol do São Paulo, eu gosto mais, pelo pouco que eu vi, pouco que eu vi, ele fez uma partida mais interessante do que o Fernando fez, quando entrou na mesma posição. Eu não dei uma nota tão, tão absurdamente alta para ele, não, porém, porque ele acabou falhando, até escrevi aqui, deixa eu achar, Sandro, jogou de maneira regular, acabou falhando na marcação do primeiro tempo, mas é um jogador interessante, e merece mais chances. Eu acho que assim, foi uma partida do Sandro interessante, para a gente colocar, mas principalmente, por ser um lateral, que é uma grande falha aí do Santos, não ter tantos laterais. na zaga. Ai, Veríssimo, Veríssimo. Na zaga é um assunto complicado, né gente? Zaga é... Olha, eu acho que o Luopera estava fazendo uma partida ok, ele teve o azar, eu acho que assim, o gol, se fosse o Luiz Felipe que tivesse feito o gol contra, ele teria coroado uma partida ruim, muito ruim. O Luiz Felipe, ele é lento na recomposição, ele deu a chance, deu a oportunidade ali do gol do Pablo, para mim esse gol, o gol do Tietê, é habilidade pura, e ele faz alguns gols de fora da área, legal. O gol do Pablo, para mim, é um tapa na cara, é um soco na cara. Você ter o John adiantado, você ter o Luiz Felipe dando condições, para mim é um gol que não se pode tomar num clássico. Eu acho que foi o gol que mais me deu raiva nesse jogo. Eu acho que o Luan fez uma partida ok, e o gol foi contra, acontece, acontece, vai acontecer contra o Santos, aconteceu hoje com o Luan Pérez. O Luiz Felipe não fez uma boa partida. Eu sei que a gente está toda hora atrás desse cara, seja o Sabino, seja o Alex, eu gosto mais da postura do Alex, do que da postura do Luiz Felipe. O Alex, ele aparece mais em campo, ele parece que ele, eu não sei, ele tem uma presença maior. O Luiz Felipe, tanto na recomposição, quanto nas opções, quando você olha as jogadas, você olha onde ele deveria estar, e aonde ele está, é complicado, ele é um jogador lento, não gostei da partida, e o John eu achei inseguro. Eu acho que o John, principalmente nesse gol bizarro, que eu comentei, o John não fez uma partida legal, fez uma outra boa defesa, mas não foi a melhor partida do John. É um time confuso, é um time que está se entendendo, mas que não pode simplesmente ser disperso, e tomar quatro gols como tomou, é um time que morreu no segundo tempo, me pareceu até saber a partida contra o... O que foi? Foi o Goiás? Foi o Goiás que a gente tomou, abriu 2x0, e depois tomou a baita virada, acho que foi o Goiás. Não pode, não pode. Sabe, parece que acha que vai vencer, porque realmente estava um pouquinho melhor que o São Paulo no primeiro tempo, foi um jogo muito ruim do Santos. Foi uma estreia dos titulares péssima, eu coloco muito mais na estreia, o peso na estreia dos titulares, do que você colocar o peso na estreia do Areolã. Ele está entendendo ainda, está entendendo o campeonato, a gente precisa ter paciência, mas esses erros individuais que hoje aconteceu com o Sandro, acabou acontecendo com o Lampérez, aconteceu inúmeras vezes com o Luiz Felipe, aconteceu com o John, não podem acontecer. Porque é esse tipo de jogo que deixa o clima péssimo para, nesse momento, o jogo mais importante do ano, que é terça-feira, Libertadores contra o Deportivo Lara. Não gostei da partida, eu até, sabe, preferi alguns jogos da base do que o jogo de hoje, o Santos fez realmente uma estreia muito ruim. Acredito que o melhor em campo tenha sido pela regularidade o Alisson e o pior em campo é o Luiz Felipe, sem sombra de dúvidas, infelizmente. Escreva aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam que foi o melhor e o pior em campo e a gente se vê logo mais aí, tomara que com boas notícias. Tchau!